Tropical Feelings nomeia uma trajetória de trabalho em artes visuais que se iniciou em 2015 com uma pesquisa teórica. Girou uma série de pinturas e evoluiu depois para fotografia, manipulação digital e ocupação artística. O resultado pictórico e morfológico se concretizou nas pinturas em acrílico e pastel oleoso sobre papel, na figura de um ser mítico que expressa de forma não usual algumas contradições, sentimentos de amor e ódio, do desencaixar e do se encaixar, as chuvas, as secas, as águas que vêm e que vão. Nas pinturas, no início do processo, o personagem figura em um fundo branco, no vazio, na ausência. Aos poucos, ele ganha um cenário e se encaixa. Surge então a necessidade da segunda etapa, as ocupações. Nas ocupações, os tropical feelings, sentimentos tropicais, em um primeiro momento invadem virtualmente a cidade, onde via manipulação digital, o personagem é introduzido na cena. Em um segundo momento, os personagens são espalhados fisicamente pela cidade. Os sentimentos tropicais invadem o espaço público e também o privado. Nesse projeto de 2018, foram aplicadas três figuras dos sentimentos tropicais pela casa, inclusive perto da obra, como se os personagens ganhassem vida e partissem do quadro para habitar a residência. Esse projeto ainda está em andamento e os sentimentos tropicais e estão a buscar novas paisagens. Legenda Adriana Zanotto Tchau.